Por que te ocupas tanto com o burburinho da rua Se dentro de ti enclausuras o murmúrio de ti O eco do teu ego Por que te entregas às cegas, às facadas que recebes E entregas o teu corpo aos desgastes da vida Se podes em ti mergulhar Encontraste contigo Conheceres o teu eu Sem espelhos ou máscaras Anda, tu que me olhas e não me vês Tu que me acusas e derrubas Tu que me abandonas Quando o medo me assola E a solidão da multidão me afoga no fluxo da vida Vem, anda comigo Mão na mão Enfrenta a masmorra comigo Sente as paredes viscosas que abrigo nos negam Apalpa no escuro até me encontrares E quando assim for E eu quero te abraçar Te darei minha luz Beberei da tua fonte Onde coração, corpo e alma Uma parte de mim e outras duas também Se unem em fim Onde tudo o que sinto Reside em mim E tudo o que sou Reflito em ti Chama unida Chama da vida E tudo o que eu quero te E tudo o que eu quero te